Muito bom dia meu povo, muito bom dia, como que tá o som aí pra vocês, vou pedir que vocês vão me dando feedback aí em como que tá o som. Tá tudo tranquilo, e aí Fernando, abraço, abraço cara, Deus te abençoe, tá ok o som pessoal, tudo ok então, Rafael, Deus te abençoe Rafael, Deus te abençoe Douglas, vão chegando pessoal, vou mandando aí essa live pro pessoal, pra quem tiver, acho que tem algum mecanismo, algum recurso aí no Instagram, pra você mandar essa live pro maior número de pessoas, tem como fazer isso. Um abração pro pessoal de Barretos, um abração lá pro pessoal de Barretos, tem uma história muito legal com o pessoal de Barretos, uma vez veio um irmão, uma irmã, e me convidou pra pregar em Barretos, e pra quem não sabe, meu nome é Jackson, e o nome da minha esposa é Thalita. E tem um casal de cantores, Jackson e Thalita, acho que eles são de Santa Catarina, e nessa época eu escrevia para um blog, eu tinha um blog na internet, e esse irmão leu os meus posts do blog, e queria me ver pregando, e via a dupla Jackson e Thalita e queria ver eles cantando, e daí ele disse, ah vai ser muito bom ter vocês aqui, e daí eu vi que ele confundiu os Jackson e Thalita, porque essa dupla, são muito queridos eles, muito queridos, conversei com eles na época do Orkut, e foi muito engraçado, eu disse, cara, quem tu quer não existe, porque tu tá confundindo os dois Jackson e Thalita, como se fosse o mesmo casal, aí foi muito engraçado, muito engraçado. Vão chegando pessoal, vão chegando aí, um abração pra todo mundo, Pastor Lucão, um abração mesmo, Wendy, tu é o cara, velho, tu é uma benção. Vão chegando gente, então deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, a gente tá seguindo aqui na estratégia de guerra, hoje é a live 2, né, e eu não sei se vocês estão entendendo o que que eu tô fazendo aqui, eu tô pegando Gênesis 2, 24, quando Deus, deixa eu arrumar aqui, deu problema ontem com a minha bandeira, cara, tu acredita? Os caras reclamando da bandeira, velho, nossa. Bom, uma hora eu vou falar sobre isso, mas não é o momento. Então assim, eu tô pegando aqui Gênesis 2, 24, e eu tô vendo pedaço por pedaço dele, pra gente tentar aí analisar a jornada masculina, o chamado masculino, né, e tem bastante coisa pra gente analisar aqui em Gênesis, e eu queria que vocês entendessem. Então assim, primeiro, a masculinidade, ontem eu falei que ela envolvia um motivo, o motivo pelo qual o homem deixa pai e mãe. Qual é o motivo? O motivo é o fato de Deus ter criado a mulher para o homem. Expliquei pra vocês ontem, né, ó, vou ler o texto de novo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Por isso, é o motivo, né, você compreende no texto, por essa razão, o homem deixa pai e mãe. Por qual razão? Você volta um versículo anterior e você consegue entender, tá? Então o motivo é a unidade do homem e da mulher. Essa unidade, essa unidade faz com que o homem tenha que abandonar pai e mãe, tenha que fazer esse movimento. Então assim, primeiro, o motivo. Por isso, ok? Ou seja, é uma razão, é um motivo maior do que o homem. A razão que faz o homem se unir com a sua mulher não se encontra no homem. Se encontra no que Deus fez. É uma razão externa. Ser homem envolve viver por razões maiores do que ele mesmo. Por razões que são maiores do que ele mesmo, tá bom? Segunda coisa que a masculinidade envolve, é o que eu quero falar hoje, é a questão da identidade. Olha o que diz o texto. Por isso, o homem. Nota bem. Por isso, o homem. Verso 24 de Gênesis 2. Se tu tem uma Bíblia aí, cara, deixa eu dizer uma coisa. É muito importante que tu tenha uma Bíblia contigo. É muito importante. Eu noto que quando a gente não acompanha o que o pastor tá falando em uma leitura bíblica, a gente perde uma média de 30% a 40% da informação. Tá bom? Então, eu já vou dizer aqui, ó. Desconfia de pastor que manda tu fechar a Bíblia, cara. Pastor, quando prega, quer te ver com a Bíblia aberta. Pra tu ir conferindo. Lembra dos bereanos? Os bereanos, quando Paulo falava, eles iam conferindo, cara. Eles iam conferindo. Então, vamos lá. Então, identidade. O homem envolve... Como que o homem sabe que o homem é o homem? Como que o homem tem uma auto-identidade? Como que você sabe quem é você? Como que você que tá vendo essa live, sabe quem é você? Em primeiro, nós precisamos de uma referência. E para saber quem nós somos, na verdade, nós precisaríamos de uma referência imutável. De uma referência que não muda. E essa referência é a referência do próprio Deus. Ok? Isso a gente chama de teoreferência. Ou referência de Deus. Um negócio aqui, cara. Aqui, ó. Pá! Aqui é um cabelo branco, meu. Eu tô com pouco cabelo branco, né? Não, não é. É uma camiseta. É um fio de camiseta. Então, vamos lá. Como que você sabe quem é você? Você precisa de uma referência. O homem... Nada... Aqui, eu não tô atacando psicologia, psiquiatria, nada disso. Tá bom? Mas o homem sempre estudou. O homem sempre conheceu quem ele era. Não olhando pra si. Mas olhando pro alto. Quando ele chama Deus de pai, ele tá reconhecendo uma característica de Deus. Mas ao chamar Deus de pai, ele descobre uma característica sua. Ao conhecer a identidade de Deus, ele conhece a sua identidade. Logo, se Deus é pai, eu sou filho. Tá bom? Ele vai conhecendo a pessoa de Deus e vai se conhecendo. Se Deus é senhor, ele é servo. Se Deus é bondoso, ele é o alvo da bondade, o homem. Se Deus ama, o homem é amado. Nota que o primeiro passo que você precisa dar pra conhecer quem você é, não é olhando pra si, mas é olhando pra Deus. Pai Nosso. Olha só. Só essas duas primeiras palavras da oração do Pai Nosso. Pai Nosso. Logo, ele é pai, eu sou filho. Nosso não é meu. Envolve que ele é pai de outras pessoas. Logo, eu tenho irmãos. Só nessas duas... Só nessas duas palavras da oração do Pai Nosso, nós já temos acesso a muita informação em quem Deus é e em quem nós somos. Logo, se Deus é pai, eu sou filho e não sou órfão. E se não sou órfão, eu não estou abandonado nesse mundo. E se não estou abandonado nesse mundo, eu tenho a quem recorrer nos momentos de angústia e de adversidade. Você nota que o homem, quando o texto diz por isso, motivo, o homem, identidade, envolve em primeiro lugar saber quem Deus é. Quem Deus é. Quem Deus é. Tá bom? Então, Deus é pai. Deus é bondoso. Ele mesmo revela. Ele é senhor. Ele é soberano. Se ele é soberano, nós não somos. Tá? Seguindo. Então, assim, envolve... Agora eu sei quem Deus é. Quem eu sou. Vamos para o texto bíblico. Gênesis, capítulo 2, e o verso 15, fala da função de Adão. E a gente descobre muito da pessoa, de Adão, também vendo sua função. Então, Gênesis, capítulo 15, e o verso... Gênesis 2, 15, diz assim. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Ou seja, o homem tinha duas funções no Éden. O homem tinha uma função de cultivo. De literalmente criar cultura. Cultivar é de onde vem o termo cultura. E a cultura não se dá simplesmente por... Você vai fazer uma música, você vai fazer um poema. Não, a cultura são todos os traços que um povo carrega. Isso envolve passado. Isso envolve legado. E como a criação estava estreando ali, Adão daria o seu primeiro passo criando cultura. Ele iria se tornar cultural trabalhar no solo. Ou seja, é cultural. Sabe, tu vai num povo e tu vê que aquele povo tem a cultura de mexer com semente. Tem a cultura de mexer com não sei o que. Tem a cultura de mexer... Ah, eles criam gado. Outro. Ah não, eles trabalham com agropecuária. Adão iria cultivar. E isso iria dar uma cultura, uma primeira cultura para o povo. Para a sua descendência. Segundo ato que Adão tinha que fazer, Adão tinha que guardar o jardim. Daí a gente pensa assim... Poxa... Guardar do quê? Guardar o jardim do quê, pastor? Eu nunca parei para pensar nisso, pastor. Olha o que diz o texto. O Senhor, Deus, tomou o homem e o colocou no jardim. Adão foi feito de fora do jardim, tá? E o colocou no Éden para cultivar e guardar. Hum... Hum... Guardar do quê? Gênesis 3 mostra que já havia um tentador. Ok? Já havia uma atuação do diabo. Já havia diabo. Já havia demônio. Já havia do que guardar. Quem aqui leu as crônicas de Nárnia sabe, né? Que no iniciozinho da história de Nárnia, o mal já invadiu Nárnia. Eu não vou contar aqui como que isso ocorre para não estragar a tua experiência. Mas leia. Então, no iniciozinho da história, já há maldade. Já há algo ruim. Então Adão tem que, literalmente, cultivar e guardar. Ou seja, eu vou pegar aqui emprestada a linguagem do livro de Nemias. Quando Nemias manda os homens portarem as suas pás de pedreiro e suas espadas. A função ali em Nemias, eles estão construindo o muro. A função deles é, literalmente, construir e proteger. O homem precisa construir e proteger. Eu e você somos chamados a isso. Então, a identidade do homem, imagem de Deus. Somos representantes de Deus. Representamos o Senhor Deus nesse mundo. O próprio Paulo vai dizer que nós somos a glória de Deus. O homem é a glória de Deus e a mulher é a glória do homem. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11. Mostrando uma ordem. Não questão de importância. Mas existe uma ordem na criação. E Paulo mostra isso de forma magistral. Aí, quando nós olhamos para o Éden, nós vemos que Adão foi colocado ali para cultivar e guardar. Assim como Nemias, que quando estava construindo os muros, Deus orientou os seus homens que construíssem, ou seja, cultivassem, criassem cultura, levantassem um muro, erguessem e protegessem. Você e eu somos chamados hoje a construirmos a começar pelo quê? A construirmos em primeiro lugar uma comunhão com Deus. A construirmos famílias fortes. A construirmos igrejas fortes. A construirmos a construirmos cidades fortes. O problema é que muitos homens gostam de destruir. São verdadeiros destruidores. Como lá em Apocalipse, o Apolion e o Abaddon. São destruidores. Não constroem, não cultivam. Você destrói a tua família quando você introduz pornografia dentro do teu lar. Você destrói a tua família e não constrói quando você se expõe ao pecado tendo o que eu chamo de a cônjuge do trabalho. Você tem uma colega de trabalho nunca rolou sexo mas vocês são bem amiguinhos. Estão sempre juntos. Estão sempre andando um com o outro. Ela fala bem de você você se arruma pra ela. Eu vi muito isso acontecendo. São verdadeiros destruidores. São homens que destroem. Nós temos também homens que não protegem homens que expõem a sua família. Deus fez você homem pra proteger. Nós protegemos quando nós guardamos o nosso coração em primeiro lugar. Como Paulo fala aos filipenses. Como o escritor de provérbios diz de tudo que se deve guardar guarda o teu coração. Protegemos porque Adão falhou em proteger. O tentador entra ali. Entrou. O diabo entra e ele não protegeu. Aí alguém vai dizer assim pastor o que Adão deveria ter feito? Por isso que o texto bíblico não diz mas pra mim não seria uma grande uma grande surpresa não seria uma surpresa pra mim se alguém dissesse que Adão tinha uma espada. Aí tu vai dizer não, não pastor, agora tu tá viajando. Se o texto manda Adão guardar é um termo de um termo militar Adão tem que ter condições de guardar o jardim. Adão não era só um agricultor era também. mas Adão era a polícia do jardim. A serpente entra mente sobre Deus ludibria engana mente pra Eva coloca uma ideia desgraçada dentro do coração daquela mulher e Adão segue essa mulher e ao seguir sua mulher todos nós caímos em pecado. Adão não cultivou e não guardou. O que Adão deveria ter feito com a serpente? Ora Paulo vai falar sobre o segundo Adão ou seja tudo que o segundo Adão fez o primeiro não fez. Uma coisa que o segundo Adão fez Jesus pisou na cabeça da serpente Jesus encravou Colossenses 2 os espíritos imundos sabe ele encravou na cruz Adão deveria ter cravado aquela serpente arrancado sua cabeça deveria ter matado aquela serpente porque ela estava falando mentiras ela estava dando um falso testemunho se você estudar os 10 mandamentos talvez um dia eu fale para você sobre isso há uma quebra dos 10 mandamentos ali no Éden Adão não teve um único Deus Adão o primeiro mandamento não terá os outros deuses diante de mim Adão foi e teve outro Deus sabe você vai ver uma progressão dos 10 mandamentos só que nós não estamos mais em Adão nós estamos em Jesus nós precisamos cultivar construir nós precisamos literalmente construir se Deus permitir amanhã eu vou falar de forma um pouco mais prática ainda sobre como construímos mas nós precisamos construir nós precisamos ser homens que constroem você quer conhecer quem é o homem olha para a família dele vai haver exceções vai mas é bem raro a bíblia diz que existem mulheres loucas e a louca destrói sua casa mas você quer conhecer quem é um homem exceto raríssimas exceções que provavelmente não é o teu caso meu velho quer conhecer o homem olha os filhos dele olha a mulher dele quer conhecer o pastor olha a igreja ou seja nós precisamos construir dedicar tempo para a construção de famílias fortes igrejas fortes famílias saudáveis isso tudo começa com um homem forte com um homem cheio de Deus com um homem transbordando céu com um homem encharcado de bíblia encharcado de cristo aí você começa a construir aí você começa a somar aí você deixa de ser o destruidor aí você deixa de usar suas mãos para causar terror agora você usa suas mãos para abençoar como o apóstolo Paulo disse eu quero que homens com mãos santas levantem suas mãos em todos os lugares temos que construir Adão foi colocado ali no jardim para construir o segundo Adão Jesus construiu ele diz em Mateus 16 edificarei a minha igreja ele foi um construidor ele edificou o seu povo nós aqui somos consequência da obra de Jesus ele construiu você tem noção disso proteger você precisa proteger tua casa hoje em dia nossas crianças estão correndo risco e você sabe muito bem porque você sabe muito bem o que está acontecendo no nosso Brasil no nosso mundo nossas crianças correm perigo agora como que você vai proteger seus filhos se você é aquele que introduz porcaria dentro da sua casa como como que você vai proteger os seus filhos se você é aquele que maltrata a mãe deles na frente deles se você é aquele que não vive dedicado devotado a mãe dos seus filhos deixa eu dizer uma coisa aqui cara não existe amor pelo filho se você não ama a mãe do seu filho primeira manifestação do amor de pai é amar a mãe do filho eu mostro que sou pai da minha filha ao amar a minha esposa você mostra que você ama os seus filhos amando a sua esposa deixa eu dizer uma coisa para você aqui cara escuta o que eu vou dizer o que eu tenho visto como pastor muitas mulheres doando suas vidas para que famílias sejam edificadas doam seus corpos seus corpos eram só a mesma coisa quando casaram porque é uma vida gerada dentro do ventre da mulher aí alguns homens sabem ah mas a minha mulher tem problema cara deixa eu dizer uma coisa para ti tu deveria tu deveria tu deveria beijar a cicatriz da cesariana da tua esposa de joelhos tu deveria te ajoelhar com lágrimas nos olhos beijar a cicatriz da cesariana da tua mulher aquilo ali não é uma cicatriz apenas aquilo é um distintivo de guerra aquilo é uma medalha de honra tua mulher merece tua honra como diz Douglas Wilson o homem precisa honrar os seios da sua esposa que estão lotados de graça de Deus em forma de leite tua esposa está amamentando teu filho honre tua esposa cara honre tua esposa tenha vergonha de ser esse cara que fica literalmente eu sei inúmeros casos de caras que no período da gravidez ou do pós-parto que a mulher está mais sensível o cara está lá consumindo pornografia e friccionando seu pênis você é um imbecil você é um bosta saiba disso cara e por isso que muitos caras se indignam comigo e eu vou dizendo a tua cara não tenho medo de ti eu estou falando agora agora aqui está confortável eu estou falando diante de uma tela mas quem me conhece sabe 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 muito bem que eu sempre falei onde foi isso a tua esposa a tua esposa teve filhos o corpo dela mudou glória a Deus glória a Deus glória a Deus e nota uma coisa o padrão de beleza de Adão é Eva ou seja o padrão de beleza para Adão é Eva Deus fez uma mulher sabe qual é o teu padrão de beleza é tua mulher vocês estão começando casaram agora ela tem 20 anos você tem o padrão de beleza dela de uma mulher de 20 anos vocês estão envelhecendo juntos ela já tem 35 40 anos seu padrão de beleza é de uma mulher de 40 anos é ela vocês são um casal já passando ali os 40 anos ela tem 50 anos 55 esse é o seu padrão de beleza vocês tem 60 anos 70 anos esse é o seu padrão de beleza ela engordou esse é o seu padrão de beleza você pode ajudar ela a emagrecer a cuidar do que envolve a questão da saúde óbvio mas ela é o seu padrão de beleza você está construindo e protegendo segura um pouquinho quero mostrar um negócio pra vocês isso aqui é da série de nemias eu quero expor ela aqui pra vocês ainda essa série numa pegada mais masculina tá aplicando mais pros homens mas essas duas ferramentas que eu tenho aqui na minha mesa elas são pra me lembrar exatamente isso olha isso aqui isso aqui é uma colher de pedreiro simples era isso aqui que os soldados de nemias tinham em uma mão lá quando eles estavam construindo o muro era isso aqui que gênes estava falando cultivar criar cultura é isso que nemias uns homens de nemias tem na sua mão uma colher de pedreiro isso aqui é uma espada tá bom ela é de aço pesadaça tá você pode ver aqui ela não tem fio mas ela pode ser afiada essa aqui é uma gládio é da onde veio o nome gladiador gladiador veio do homem que usa a gládio que usa a espada gládio o império romano eu sei que Roma veio bem depois de nemias eu sei mas já explico pra vocês o império romano foi o que o que criou que pensou uma espada menor porque antes as espadas eram muito grandes as espadas eram de empunhadura dupla tá então o império romano criou essa espada de empunhadura simples ela é muito pesada essa espada tem que segurar firme ela só que para um um gladiador ela era uma espada fácil porque eram homens fortes né e você poderia usar ela em uma mão ela era menor e numa guerra era melhor tu ter uma arma menor com mais mobilidade do que uma espada gigante que você segurava com duas mãos então eu comprei essa porque eu acho legal a história tá então essas duas coisas a espada e a colher de pedreiro isso aqui fica aqui na minha sala eu fico olhando às vezes pra elas isso aqui simboliza muito bem a função do homem no Éden ok e é isso que Neemias tem nas suas mãos é isso que os homens de Neemias tem nas suas mãos eles tem uma espada e uma colher é isso que Deus nos chamou pra fazer tem muitos homens que só querem brigar são protetores isso é muito bom mas são ótimos são brigões se alguém invadir a casa dele ele vai defender a mulher dele ele vai defender a esposa dele ele tem uma espada na mão tá bom só que ele não constrói porque cultivar o que Deus manda Adão fazer demora tempo demanda tempo demanda paciência você não constrói as coisas da noite pro dia você quer construir você quer construir um relacionamento bom com a sua esposa negão isso demora uma vida isso é um projeto de vida ok isso é um projeto de vida masculinidade é um projeto de vida é por isso que eu coloquei o nome dessas lives aqui de estratégia de guerra porque nós estamos literalmente em uma guerra e você tem que ter estratégia o que eu estou te ensinando hoje aqui é construir e proteger porque não adianta só construir também você tem que proteger o que você construiu por isso que os soldados de Neemias eles tinham uma colher de pedreiro mas eles tinham uma espada também porque eles tinham condições eles deveriam ter condições de construir mas defender o que eles construíram você construiu o casamento você construiu o relacionamento mas você não defende o que você construiu você não honra a sua esposa você tem entregado a sua casa aos demônios isso é seríssimo e você ou você defende a sua casa você defende a sua casa de qualquer homem mal que entra eu pergunto pra você será porque todos os dias entra um homem mal na tua casa todos os dias entra um homem cruel dentro da tua casa e esse homem é você esse homem é você você precisa ter noção de quem você é se eu pudesse resumir tudo o que eu disse voltando pra Gênesis 2.24 por isso o homem identidade saiba quem Deus é e saiba quem você é Deus é pai é criador logo ao conhecer Deus você vai conhecendo quem você é ele é pai eu sou filho ele é criador eu sou criatura ele é senhor eu sou servo ele ele é aquele que ama eu sou o alvo do amor por isso o homem quais são as suas funções cultivar e guardar Adão caiu Adão não conseguiu que Deus levante você homem da onde você está que Deus levante você e que você possa literalmente cultivar e guardar tá bom pessoal vou ficando aqui daqui a pouco eu vou largar essa live no meu canal do youtube vou deixar ela salva tá bom vou largar no meu canal do youtube eu gravo um vídeo pro youtube todos os dias live aqui no meu canal aqui no meu instagram de terça a sábado então tem amanhã de novo tá bom depois só na terça de novo ok a gente está caminhando aí e estamos pensando nessa nesse projeto de vida que é ser homem ok estratégia de guerra lives diárias para homens de verdade tá bom deixa eu orar pra você aqui pai eu oro por cada homem cada irmã também que acompanhou essa live até aqui eu peço tua graça teu amor sobre a vida dele sobre a vida dela no nome de jesus que o que falei aqui venha estar gravado nos seus corações derrama o teu poder derrama o teu amor glorifica teu nome faz tua obra no santo e maravilhoso nome de jesus levanta esses homens senhor repreende demônios glorifica teu nome no nome de jesus amém Deus abençoe uma ótima sexta-feira cara fique com jesus e aí e aí